Ali eu já moei, já moí? Olá caseirinhas e caseirinhas, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus! Pessoal, hoje eu vim compartilhar aqui com vocês, não é nem uma receita, é uma saladinha de beterraba com um jeitinho diferente de fazer. Tô aqui fazendo meu almoço e pensei, né, por que não compartilhar? Porque de repente é aquela coisa que não é novidade pra ninguém e de repente tem aquela galera de, nossa, como que eu não pensei nisso antes, não é mesmo? Então vamos lá. Gente, aqui eu passei no mandolim duas beterrabas pequenas. Elas eram pequenas, mas elas rendem muito. Porém, se você não tiver o mandolim aí, o que você vai fazer? Você vai picar ela o mais fino que você conseguir. As fatias bem fininhas realmente. Então aqui eu tenho duas beterrabas pequenas, com uma cebola pequena também passada no mandolim. Aqui eu vou temperar ela com sal. Um pouquinho menos que meia xícara de café de vinagre. E, gente, é um biquinho de colher aqui, que caiu. É um biquinho de colher de açúcar. Esse açúcar aqui faz bastante diferença, viu? Então eu vou mexer aqui e moer a pimenta, que com uma mão só vai ser impossível, né? Minha beterraba pra você tá parecendo rosada. Pra mim ela tá bem vermelhinha. Tá crua, viu, gente? Acho que eu já falei, né? Ela tá crua. Então aqui eu tenho, coloquei o sal, o açúcar e o vinagre. Vou moer a pimenta, mexer bem e volto finalizando. Ali eu já moei. Já moei? Moei não, né? Já moei a pimenta. E misturei bem. É muito importante mexer bem aqui nesse momento, porque tem o açúcar e nós vamos entrar com óleo quente. Aqui eu já coloquei uma frigideira esquentar e vou acrescentar, ó, meia xícara de café de óleo de soja. Hoje eu não mostrei os ingredientes primeiro, mas é tão simples que não tem erro, né, gente? Eu vou deixar esse óleo esquentar bem, bem mesmo. Aqui eu já tenho uma colher de sopa de gengibre. Eu piquei bem grosseiramente, ó. Se você quiser ralar, eu piquei grosseiramente, porque assim, quem não quiser o gengibre, dá pra tirar e vai ficar só com o sabor dele, ó. Meu óleo bem quentinho. O gengibre, pra começar a mudar de cor, eu já vou tirar. Essa salada, gente, ela é um pouquinho carregada no óleo aí, porque ela é basicamente uma conserva. Ela é muito gostosa. Se você nunca comeu dessa forma, você faz aí que você não vai se arrepender. Eu vim compartilhar por isso. Isso aqui é uma saladinha da minha infância, minha mãe fazia demais. Mas, de repente, na marmita, a gente colocava, quando eu tinha marmitaria, virava e mexia, eu fazia essa salada pra mandar na marmita. E o que era de gente que depois perguntava como é que fazia, que era diferente, que era novidade, por isso eu vim compartilhar com vocês. Ó, meu gengibre já mudou de cor. E ele bem quentinho, eu jogo em cima da beterraba. Vou mexer toda ela. O nosso videozinho de hoje é aqueles programetes, né? É VaptVupt. Eu vou mexer toda ela e já te mostro. Olha só, pessoal. E a minha aqui, como é pro consumo de hoje, eu coloquei um pouquinho de cheiro verde em cima. Se você for fazer pra guardar pra vários dias, aí você não coloca o cheiro verde. Você coloca, se quiser, só na hora de servir. Gente, que pena que você não consegue ver a cor que tá isso aqui, que pena que você não pode provar. Faz aí, espero que eu tenha te inspirado a fazer uma saladinha diferente. Ah, e isso aqui, se você colocar bem armazenadinho na geladeira, sem o cheiro verde, você pode armazenar aí por pelo menos 15 dias. E o interessante é que quanto mais ela fica, mais gostosa. Gente, muito obrigada pela companhia. Se não se inscreveu ainda, se inscreve aí pra ajudar a gente. Obrigada pela companhia. Essa foi a nossa diquinha de hoje e até o próximo.